Música Depois de uma apresentação homônima da secretária de turismo de Minas Gerais, Erika Drummond, o estado apresenta agora uma manifestação artística, que mostra um pouco da sua música, da sua cultura e também da sua religiosidade. Este ano, Minas Gerais é o estado patrono da Abave 2009. Música Música